Eu ainda tô sem acreditar como vocês conseguiram bater a meta em uma semana só do capítulo 5. Fazendo muito esforço, eu consegui juntar esse vídeo aqui o mais rápido por um milagre e comprometido assim que batesse a meta de likes e no caso vocês até superaram. Então nesse vídeo vocês vão acompanhar o sexto capítulo do meu Inverso DC Concertado. Se você nunca viu nenhum dos outros capítulos, por favor veja eles antes de assistir esse aqui porque teremos muitos spoilers das longas anteriores. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Começando no capítulo 6, temos o Lanterna Verde Um Novo Amanhecer, com a primeira aventura de Kyle Rayner como lanterna, sendo treinado por Jon Stewart de cadeira de rodas acompanhado pela Shireh Hawk. É mencionado que entre os mortos por Parallax, Guy Geiner também foi vítima. E Santo Narilho fez uma visita a Jon para informá-lo sobre o massacre criado por Jordan. No Asilo Montero de Los Angeles, vemos Alexander Nero, um verdadeiro psicopata que matou a sua família aos 10 anos de idade apenas e foi encarcerado por Kyle Jordan aos 20 anos de idade. E de lá até pra cá, veio nutrindo um ódio por Lanternas Verdes. Ele é visitado então por Lanternas Amarelas do planeta Quad, oferecendo o anel do caído Lanterna Sinestro para ser o seu novo portador. Mesmo com a sua mente terrivelmente perturbada, aliado pelo anel mais poderoso de Quad e sua criatividade perturbadora, ele cria poderosos construtos de criaturas de pesadelos que atacam Los Angeles. Jon e Kyle vão até Los Angeles com o objetivo de parar Nero, mas no primeiro embate, Kyle é facilmente vencido. Apenas com a ajuda de Santo Narilho, ele consegue canalizar todo o seu medo e remorso através de uma concentração e encontrar a sua força e motivação que lhe faltava para assim superar as suas falhas. E em seu segundo embate, ele utiliza sua criatividade aliada à força de vontade para vencê-lo. Perto de perder, ele recita o esquecido juramento das Lanternas Verdes. E assim, conjurando uma lanterna à bateria, ele derrota Nero e destrói o anel amarelo. E o filme termina com Nero vencido e a Liga da Justiça recrutando Kyle como um membro honorário por indicação de Jon Stewart. O pós-crédito é nos confins do espaço, ao Jordan agora conhecido como Parallax, obliterando uma civilização com apenas um aceno de mão, e sentindo a presença de um lanterna na Terra, e partindo em direção ao planeta para prestar contas com a Liga da Justiça. Algumas pessoas me perguntaram por que o Coringa não foi o vilão principal de nenhum dos meus filmes do Batman ainda. E bom, eu os respondo agora com Batman Morte em Família. O longa vai unir duas das melhores histórias do maior detetive do mundo como seu arco inimigo. Na primeira hora, temos a trama de Piada Mortal, sendo adaptada ligeiramente parecida com a animação, mas sem as partes polêmicas e que o pessoal realmente odiou. Ainda assim, a Batgirl terá interações com Batman em seu primeiro ato como vigilante e parceira, um pouco antes do Jason Todd chegar à Batfamília, claro. Além da excelente origem do Coringa, criada pelo mago da DC, Alan Moore, que merece todos os créditos e será recriada exatamente igual. Obviamente, esse longa seria uma carta de amor à melhor e mais famosa rivalidade dos quadrinhos. A primeira hora termina com os dois indo na chuva, e em um salto de 5 anos vamos ao presente, com Jason e Bruce discutindo na Batcaverna após uma sequência de luta, que mostraria para o público já de cara como o Jason Todd é o hobby mais agressivo até o momento, além de que seus ideais conflitam muito com os de Bruce constantemente. Pegando de inspiração parte da animação contra o Capuz Vermelho e morte em família, temos Batman e Robin em uma investigação envolvendo o Coringa e Ra's al Ghul, que termina com Jason sequestrado pelo Coringa e Batman tendo que ir rescatá-lo. No final do longa, é claro que é o Batman saindo dos destroços do armazém recém destruído pelo palhaço, com o corpo morto de Jason em seus braços e lágrimas vazando de sua máscara. O pós-crédito é Ra's al Ghul, Itália, levando o corpo roubado de Jason até o Poço de Lázaro. Agora retornando ao núcleo dos Jovens Titãs, com muitas inspirações da animação Jovens Titãs vs Liga da Justiça e a própria ser animada dos anos 2000, chegamos em Vingança de Trigon, um longa que conecta diretamente com os pontos de Azarath e o contrato de Judas, focando dessa vez na Ravenna mais uma última vez. Começando com uma pequena recapitulação do contrato de Judas e o funeral da Terra, vemos a Ravenna abraçando o Mutano e a primeira dica que esse casal pode acontecer. Em seguida, vamos para a Ravenna tendo muitos pesadelos onde ela teria mentalmente conversas com seu pai, onde começariam aos poucos a possuí-la lentamente, começando com mudanças drásticas de humor, humilhando membros da equipe, até que em um combate deles contra o famigerado Dr. Luz, ela em um acesso de fúria assume a sua forma demoníaca com seis olhos e faz o vilão ficar em estado catatônico. E aos poucos, a gema dela vai se rachando, até o momento em que ela acaba sendo quebrada e Trigon começa sua vingança, transformando para começar o planeta todo em um inferno, matando todos os habitantes, incluindo heróis e vilões da DC. Exceto pelos titãs, que foram possivelmente protegidos por Ravenna. Depois de uma batalha árdua, eles finalmente sentem que vão perder de vez. E Ravenna, em uma visão do passado, diz os anos em treinamento no templo de Azarath e com uma projeção de sua mãe, a motiva e revela que seu poder sempre foi os seus amigos. E após vermos várias lembranças felizes dos titãs com a Ravenna, ela desperta seu verdadeiro poder e assume o manto branco, assim como na série animada. Ela vence seu pai e ainda solta algumas verdades para ele. Assim, ela é capaz de obliterar ele da existência de uma vez por todas. Usando seus poderes, ela reverte os danos ao planeta causados por Trigon e finalmente aceita seus demônios internos. Ela e Mutano se tornam um casal e decidem sair dos titãs para viver uma vida comum e Dona Tri volta para Temícera. No fim, temos Ada Noturna, Estelar e Cyborg analisando possíveis novos candidatos. Entre eles, vemos Virgil Hawkins, Jaime Reyes, Miss Mart, Artemis Crook e Superboy. Preparando para o futuro, com a era dos titãs ter passado e agora chegando a nova geração, que será a Justiça Jovem. E antes de continuar, tá gostando do vídeo? Então deixa um like e se inscreva para você me motivar a continuar essa saga maravilhosa que tantos já amam. E a meta para a sétima parte será agora de 80 likes. Eu tenho certeza que vocês conseguem bater essa meta, porque o vídeo anterior já está a mais de 200 likes pelo que eu vi até agora. Então clica em compartilhar com todos os seus amigos, por favor. Continuando agora. Considere isso aqui um experimento, que caso vocês gostem, eu faço a trilogia completa que eu já tenho planejada, mas caso mesmo vocês não gostarem, a gente ignora e segue em frente. Nesse momento, eu quero apresentar um novo selo famoso da TC. Já tivemos aqui o Vertigo, que permitia longas serem mais de 18 e com muitos elementos sobrenatural e terror, por exemplo, Hellblazer, a franquia Liga da Justiça Sombria. Mas agora eu quero inaugurar o selo Elseworlds, que alguns já sabem o que significa. Mas para aqueles que não sabem, isso é basicamente a resposta da DC Comics para o EC da Marvel, onde podemos ver futuros alternativos em realidades paralelas. Isso vai permitir termos algumas histórias mais complexas e icônicas, trazidas aqui mais facilmente. Para começar, eu já quero falar que um dos meus personagens favoritos sempre foi o Batman. Mas vamos avançar agora algumas décadas. E chegamos em Batman do futuro. A ideia é adaptar o primeiro ano de Terry McGuinness como o novo Homem-Morcego, com a apresentação de vilões clássicos da série animada. Um longa que a estética pegaria a forte inspiração de Blade Runner de 1982 e o Blade Runner 2049, com carros voadores, casas modernas e com a adição da cultura cyberpunk. Com alguns personagens tendo implantes até, como por exemplo a gangue dos Jokers. Com a aparição da comissária Gordon e Dana Tan, a namorada de Terry. O começo da história seria Bruce Wayne, na casa dos 60 anos agora, salvando uma família no beco do crime. Em primeira, ele leva vantagem, mas seu coração começa a falhar. O bandido atira nele, e por sorte de seu traje ser a prova de balas, ele não sofre muito o impacto das balas. Ele derruba o bandido e pega sua arma. Mas o criminoso, com medo, sai correndo e o herói vê que a família tinha um pequeno garotinho. E quando ele tenta se aproximar para apaziguar a situação, o menininho mostra ter medo e abraça a mamãe. De volta à Batcaverna, o Batman chegou ao seu limite. Ele quase tirou uma vida, algo que quebraria o seu código de moral. Se não fosse por um aperto de gatilho, ele teria se tornado aquilo que ele mais lutou contra. Na jornada, ele tinha custado tudo o que amava. Alfred, Barbara, Dick, Jason, Dan, Damian e até Cassandra. E ou o abandonaram ou morreram. Ele então desliga a Batcaverna e se despede de sua outra metade, dizendo que nunca mais. Dez anos depois, acompanhamos agora Terry McGuinness, um jovem que vive com seu pai, tem uma namorada, Dana Tan, e seu bulho escolar, Nelson Nash. Terry foge de casa, depois de uma discussão por briga escolar. Em sua fuga, ele encontra Dana em uma boate e precisa fugir com um grupo de bandidos chamados Jokers, que começam a fazer um arrastão. E é claro que o senso de justiça de Terry não deixou isso barato. Então, ele os atacou. No fim da perseguição, ele para na antiga mansão Wayne, onde é salvo por um debilitado Bruce Wayne agora. Mesmo parecendo frágil, ainda é ágil e é um desafio para a gangue. Ele encontra a Batcaverna, mas tudo realmente começa errado quando seu pai é morto misteriosamente. E assim, ele volta a Batcaverna e rouba o batitrage. No final do terceiro ato, Terry vinga a morte de seu pai, que foi executada pelo Mr. Fix, segurança do empresário Derek Powers. O Derek Powers é exposto à toxina que pretendia contrabandear, a Blight. O fim do longa é Bruce Wayne oferecendo um emprego de assistente a Terry McGuinness na presença de sua mãe. E a última cena é Terry vestindo uniforme e planando na cidade. O pós-crédito é Derek Powers contratando o Ink por videochamada e ao término da ligação, vendo-se um reflexo de caveira florescente, enquanto dá uma gargalhada maléfica. Tem um personagem que faltou apresentar no meu universo e o motivo sempre foi o fato de eu não gostar tanto dele. Mas, chegou a hora. No longa de quase duas horas, temos a chegada do Capitão Marvel em Shazam e Superman. Aqui, adaptando para a tela dos cinemas da animação de 2011, Superman e Shazam, Retorno de Adão Negro, vamos contar a primeira aventura de Billy Batson. O elenco poderia se manter o mesmo de The Seu, inclusive o The Rock, porque ele era perfeito no papel. Pensam que essa estreia tenha sido péssima. O longa inicia com a origem de Teth Adan, Kandak, com o seu sobrinho recebendo o poder dos magos Shazam, salvando a sua cidade de uma invasão. Em seguida, Teth Adan matando seu próprio sobrinho e se tornando o portador da magia. Logo em seguida, sendo julgado pelos magos da Pedra da Eternidade e libertando dos sete pecados capitais. Restando apenas no mago Shazam, ele bane Teth Adan o espaço por 5 mil anos. Agora, nesse salto de 5 mil anos, temos Clark Kent ajudando Billy Batson que era planetário sobre órfãos e o sistema falho do governo sobre esse assunto. Quando o vilão retorna e ataca Billy antes de ganhar seus poderes. Primeira, temos só apenas o Superman lutando contra ele e sendo ferido por sua fraqueza ou magia. Billy então é convocado pelo mago Shazam, recebe seus poderes e junto com o Superman, eles vencem Teth Adan. No fim, Shazam é recrutado pelo Superman como um novo membro honorário da Liga da Justiça com o objetivo de treiná-lo e o filme termina sem pós-crédito. Eu sei que muitos já devem estar se perguntando quando que eu pretendi apresentar o Will Barton no meu universo DC. E é chegada a hora de termos Flash, Destino Sombrio. No longa, eu vou deixar o questionamento que Dark já fez antes. É possível o passado influenciar o futuro e o futuro fazer o mesmo? Bom, a resposta vai caber a vocês nos comentários. Na trama, em parceria com os Laboratórios Stars, Barry Allen, o Flash, estaria realizando uma coletiva de imprensa com um teste do novo protótipo da esteira cósmica, que tinha como objetivo apenas ajudar o herói em seu treinamento. Mas durante uma demonstração, ela é sabotada e Barry viaja para 50 anos no futuro. Ele explora essa nova Central City e até salva um cientista chamado Eobard, que revela ser um mega fã da lenda do herói. Mas imediatamente, ele retorna a esteira cósmica e volta ao seu tempo. E acredita que apenas tudo tenha se passado de um sonho. Os dias se passam e ele é atacado por um novo velocista, com um traje igual ao do Professor Zoom em sua aventura na Terra 2. O mesmo de ser o reverso do Flash. Escoberto que o cientista do futuro se tornou obcecado por recriar os poderes de Barry, e enquanto fez isso, perdeu a sua família e amigos. Dessa forma, ele se corrompeu, abriu a identidade secreta do Flash e voltou ao passado para matá-lo. Ele mata a mãe de Barry no lugar e inicia o paradoxo do filme. Ele é punido pela força de aceleração e fica a prisionar o tempo suficiente para Barry se tornar um herói e reiniciar o ciclo de origem. No terceiro ato, após uma incrível batalha, o paradoxo alcança Eobard e o desintegra. E Barry precisa passar o manto de Flash para o Wally e se juntar à força de aceleração, para que a mesma não cause a destruição do universo. Exatamente como terminou a saga do Savitar na CW. A diferença é que agora, as próximas aventuras do Flash serão vividas por Wally por tempo determinado para vocês, mas não para mim. Agora nós vamos conhecer a origem da raça em qual Darkseid pertence, em Novos Deuses, o quarto mundo. No longa teremos a história de como começou a rivalidade entre Apocalipse e Nova Gênesis. Com narração da origem do quarto mundo, o motivo de sua criação ter sido um Ragnarok causado pelos velhos deuses. A história seguiria com a apresentação de personagens já conhecidos hoje em dia na cultura pop. Por exemplo, Darkseid, Vovó Bondade, The Sad e Lobo da Estepe. Além de apresentar a personagem Regra, a rainha de Apocalipse e Metron. Em certo momento, no segundo combate do filme, Isaiah mataria o General Lobo da Estepe e entra em contato com a fonte. É praticamente a manifestação do deus cristão dos quadrinhos na DC Comics. E após esse contato, ele é imbuído com uma missão de espalhar a paz nos dois povos, se intitulando agora como o Pai Celestial e oferecendo um acordo de paz com Apocalipse. Darkseid se torna líder e aceita fazer o tal acordo com Nova Gênesis, que consistia na troca dos filhos primogênitos. Caso um quebrasse o acordo, os dois perderiam seus herdeiros. E o filme acaba com uma sequência intercalando com Apocalipse, recebendo Scott Free, filho do Pai Celestial e mandado para o Orfanato da Vovó Bondade. E em Nova Gênesis, Isaiah recebendo Orion, o filho de Darkseid, que é criado com amor e compaixão por ele. O primeiro pós-crédito é Scott Free conhecendo a Big Barda no Orfanato da Vovó Bondade. E os dois se tornando instantaneamente amigos. O segundo pós-crédito é Darkseid, com o seu braço direito de Sade, decidindo começar a sua busca pela Equação Antivida, para dessa forma quebrar o acordo feito com Nova Gênesis. E chegamos ao final do sexto capítulo do meu universo DC Concertado. Dessa vez, eu vou desafiar vocês para valer. E a meta, como vocês já ouviram na metade do vídeo, 80 likes. Eu tenho completa convicção de que vocês vão conseguir. Até porque, meu Deus do céu, vocês conseguiram bater uma meta que eu não achei que vocês iam fazer. Que é literalmente 200 likes do meu último universo DC Concertado. Então, já vai compartilhando com seus amigos aí já e faz o trabalho de vocês. Ah, e um último aviso. Quando a gente finalizar essa saga do universo DC, eu vou imediatamente já começar a produzir a saga Universo Marvel Concertado. Só para manter informado aqueles que ainda não tinham lembrado dessa informação aí, tá? Então, assim, tem mais alguns capítulos ainda do universo DC. Então, é só mesmo vocês continuarem dando like, entendeu? Batendo as metas, que a gente consegue finalizar logo essa saga e a gente pode partir direto para a saga da Marvel. E eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. Porque eu quero fazer algumas coisas novas lá, que eu não fiz aqui nessa saga da DC. Então, fiquem agora com algum dos meus últimos vídeos e shorts. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.